Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Hoje eu estou aqui com a presença especial da Lílian de Maringá, nossa mentora formada na tripla certificação internacional e mentora, que veio agora a Paris fazer a nossa imersão e a conclusão do treinamento para treinadores. Lílian, é um grande prazer te receber aqui em Portugal, na minha casa. A gente trocou muitas bolas, muitas ideias durante a sua estadia. E realmente eu conheci uma Lílian que eu não conhecia. uma pessoa muito sábia, apesar da pouca idade. E foi um grande prazer te receber aqui. Queria que você apresentasse um pouco do teu trabalho para o público e falasse um pouco de quem é você, quem é o público que você aplica a mentoria. Enfim, fica à vontade. Obrigada. Também é um enorme prazer estar aqui. Como eu já tenho compartilhado aí nas redes sociais um sonho de muito tempo, lá de 2019, e que eu pude realizar agora. Então, é um enorme prazer também estar te conhecendo pessoalmente nesse momento. As nossas trocas sempre foram todas online. Então, tem sido fantástico esse tempo. E também, te conhecer, assim como conhecer outros mentores da Global aí, todos pessoalmente, nessa primeira oportunidade. e que venham as próximas, né? Bom, eu venho aí de um histórico já da consultoria. Trabalho exclusivamente com consultoria desde 2018. E durante os projetos de consultoria, eu acabei sentindo uma dificuldade que era justamente em relação às pessoas. O comportamento humano. E aí, eu percebia que eu tinha a capacidade ali de promover algumas mudanças, né? De toda a parte técnica, enfim. Mas os projetos, eles não avançavam como eu gostaria que avançassem. Por conta, obviamente, das resistências aí das pessoas, né? E aí, eu comecei a estudar esse lado humano. E acabou que me apaixonei, né? Tive outros mentores antes, pessoas que me auxiliaram nesse processo, né? Que ajudaram primeiro a olhar pra mim mesmo, né? E eu falo sempre isso na mentoria. Inclusive, é o passo-passo que a gente tem na Global, né? Que é o olhar pra dentro de si primeiro. Se você quer promover mudança, proporcionar mudança na vida de outras pessoas, no meu caso, dentro das empresas, você precisa obrigatoriamente olhar pra dentro de si primeiro, né? E aí, eu fiz esse... iniciei esse processo de uma forma muito mais intensa em 2019. E aí, eu vim caminhando, evoluindo. E a Global tem me ajudado nesse processo, né? Já desde 2020, quando conheci, fiz a primeira formação. E desde então, venho caminhando e avançando. Me apaixonei pela mentoria, porque hoje, embora eu divida o tempo entre mentoria e consultoria ainda, né? Sempre tem muita mentoria dentro dos projetos de consultoria. Então, é isso que eu venho fazendo aí, venho praticando. Por isso que me apaixonei por esse lado humano de desenvolvimento. E eu acredito muito, né? Que todo líder deveria ser um mentor. Porque a gente não pode liderar só por comando, como a maioria das pessoas pensam, né? A gente precisa realmente aprender a formar outros líderes pra que a gente possa ser um bom líder. Lilian, você atuou muito com a consultoria. Por consequente, muito mais com empreendedores. Quem é o teu público atual e qual é o viés que se atua com a mentoria junto a eles? Meu público atual, tá? São líderes, empresários ou não. Geralmente, de empresas familiares, onde tem essa dificuldade. O que acontece numa empresa familiar, né? Geralmente, alguém tem um know-how técnico muito bom. Trabalhava para alguém no CLT e a pessoa diz assim, vou empreender. Mas aí não sabe fazer a gestão do seu negócio. Não sabe, em primeiro lugar, fazer gestão de pessoas. Então, o meu trabalho é voltado para líderes, né? Tanto, muitas vezes, assim, eu encontro um empresário e ele já tentou, de alguma forma, formatar esse negócio. Já criou uma certa estrutura de liderança, mas criou da maneira que ele entendia, né? E aí, ele está passando por uma série de dificuldades na gestão do seu negócio. Então, é onde eu entro fazendo um trabalho e desenvolvendo esses líderes. A começar, né? Olhando para si. Então, eu faço um trabalho, primeiramente, ali, de devolutiva, de perfil comportamental, onde eu passo para essa pessoa uma análise, né? Do perfil atual. E ensino, também, como ela pode transitar em características de comportamento dos outros perfis que são interessantes para ela. E, assim, ela passa, também, a conhecer, identificar o perfil dos seus liderados e ela passa a trabalhar e desenvolver essas pessoas, também. Você tem um case, Lilian, para contar para a gente, assim, um cliente que você atendeu aí de ponta a ponta, que você identificou esses problemas e, pouco a pouco, você foi resolvendo com a ajuda da mentoria, das técnicas que você aprendeu com a gente? Sim, tenho vários, né? Tem um que me marcou muito, né? Que foi uma pessoa, assim, totalmente introspectiva. E essa pessoa, assim, tinha muito conhecimento, muita capacidade, mas ela cresceu dentro de uma empresa, uma empresa familiar, numa cidade pequena. E tinha uma formação ali na área de administrativa, né? Mas ela tinha uma dificuldade muito grande de se expressar. E eu identifiquei um potencial nessa pessoa, né? E aí, os sócios ali, eram três sócios nessa empresa, eles ficaram meio assim, né? Gostavam do trabalho da pessoa, mas essa pessoa fazia um trabalho ali na área financeira, só na parte operacional. Eu disse, olha, ele tem capacidade pra liderar. E aí, eu propus, então, desenvolver essa pessoa e eu trabalhei já durante o projeto consultivo no desenvolvimento dessa pessoa e, na sequência, ainda, depois que eu finalizei o período do contrato, eu ainda segui com mentorias. Tanto para ele, como para uma das sócias que era superior a ele, né? E aí, nesse trabalho, eu desenvolvi algumas coisas, assim, que talvez pareçam muito simples, mas que ele tinha uma dificuldade enorme, né? De se comunicar, de se expressar, de se posicionar, porque ele era, assim, muito estável. E todo estável, ele não gosta de se indispor. Então, quando ele precisava ali se posicionar e colocar algo ali para superior dele ou perante os colegas de equipe, ele tinha muita dificuldade, né? Ele preferia ficar calado. E aí, onde que, obviamente, ele não conseguia promover as mudanças que ele gostaria de promover, né? Ou, pelo menos, participar ali, né? Desse processo. E também, ele não era visto, não era considerado pelos diretores ali, os proprietários da empresa. E foi aí que a gente começou esse trabalho e ele desenvolveu, coloquei na mão dele um projeto de implantação do sistema ERP e eu fui acompanhando esse projeto, né? E aí, ele foi trabalhando também com a equipe, foi desenvolvendo esse posicionamento e literalmente foi assim, estou com tal dificuldade, Lilian, o que eu faço? Como é que eu consigo lidar com isso, né? E aí, eu fui trabalhando todas as questões ali que ele tinha, inclusive, assim, questões de infância, algumas crenças que ele tinha, a gente foi trabalhando em tudo isso e ele se tornou um líder. Hoje, ele lidera toda a equipe administrativa, inclusive, assim, ó, existia uma vaga aberta para a contratação desse líder e aí foi ele que assumiu esse cargo e com excelência, né? Hoje, é um grande líder, tem a sua equipe. Inclusive, foi muito comovente quando ele me mandou uma mensagem, disse, olha, Lilian, eu quero te agradecer, né, por todo esse tempo, por esse processo e por ter acreditado em mim. E eu acredito em pessoas, né? Eu acredito que a gente pode se tornar o que quiser, se a gente estiver disposto a mudar a maneira como a gente pensa, né? Se desafiar e superar algumas coisas, porque foi o que aconteceu comigo, né? E tem sido assim, né? É um processo constante a nossa evolução. Quando a gente busca isso ativamente e olha para aquelas coisas que a gente tem, né, dificuldade, aconteceu comigo, né? Eu era uma pessoa bem introspectiva e eu desenvolvi, né, esse lado mais influente, mais comunicativo e hoje, né, eu consigo falar, eu tinha uma dificuldade gigante no passado, né, de falar, de me comunicar, eu preferia ficar calada e eu consegui superar isso, né? Assim como existem outras pessoas, aí eu tenho outros cases, né, de pessoas extremamente dominantes, quando a gente fala do DISC, né, o perfil dominante, então uma pessoa que assim, é extremamente acelerada, resolve tudo sozinha, não precisa de ninguém, uma pessoa assim, liderando a equipe pode ser tóxica e a gente precisa equalizar isso, então também tem alguns cases aí, né, tem alguns mentorados dominantes e a gente equaliza isso também aí com características de outros perfis e a gente vai modelando esses comportamentos de um modo que fique mais adequado, né, para liderar, para também se comunicar, né, facilita muito a comunicação quando a gente trabalha nisso. E a maioria dos problemas que a gente tem na empresa tem raiz aí na comunicação. Ok. Lilian, você participou, digamos, da NATA, né, da mentoria, uma vez que você fez o treinamento online, veio para o presencial, participou de uma imersão fora do teu país de origem e participou também do treinamento de treinadores. Hoje, a visão que você tem é diferente por conta disso? Eu te pergunto isso porque a maioria, quando faz esse passo, já percebe mudanças ao imaginar esse passo. Como é que foi no teu caso? É um passo, como eu explico isso? Eu falo sempre para os meus clientes, né, tanto de mentoria como projetos de consultoria, que estar num ambiente diferente, né, só o fato de estar, mudar algo no ambiente físico proporciona dentro de nós, assim, um sentimento de amplitude, de que você pode conquistar o que quiser, né. Então, esse sentimento, ele já começou no preparo de tudo isso, né, e depois, então, se concretizou e está se concretizando ainda durante essa viagem que ainda não acabou. E eu sempre recomendo aos meus clientes que, quando eles estão muito, passando por um momento de muita turbulência, de muita pressão, que eles viajem, né, então, essa viagem, esse compartilhar, né, conhecer outras culturas, e aí a gente tem a troca com essas pessoas de outras culturas, sou extremamente observadora, então, eu observo cada pequeno detalhe a respeito dos negócios, como as pessoas fazem negócios, né, toda a imersão e a gente viver e compartilhar isso com outros mentores, porque nós somos mentores de áreas distintas, mas todas áreas afins, e eu considero isso muito rico, né, eu falo que isso não é assim, quando a gente vive uma experiência como essa, não é multiplicar, mas é, sim, um resultado exponencial, né, porque ele é muito amplo, assim, a gente abre a visão, é um sentimento que primeiro, né, tá aqui na emoção, né, já nos preparativos da viagem, e depois, né, se torna real e a gente fala, nossa, como é rica toda essa troca. E o que eu acho mais interessante é que quando a gente tem humildade, né, pra passar por esse tipo de processo, né, e dizer assim, olha, eu não sou melhor do que ninguém, e o outro também considera assim, a gente tem uma troca muito rica, né, porque todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender. E é assim durante a nossa vida, né, quando a gente caminha com um grupo que tá buscando isso também, é fantástico, é lindo, é emocionante de verdade, sabe, eu ainda tô vivendo tudo isso, porque eu ainda tô aqui, né, na Europa, ainda desfrutando, conhecendo alguns lugares, então, assim, eu volto muito diferente do que eu vim, né, pensando nessa possibilidade de sempre ter mais. Se eu sair daqui onde eu estou e olhar um pouco mais adiante, tem mais, tem mais possibilidades, né, então me leva muito assim pra um olhar muito positivo, inclusive a respeito dos desafios que a gente enfrenta, quando a gente faz uma viagem assim, tem vários pequenos desafios, né, a língua, o aeroporto, e aí, né, várias pequenas coisas em tudo, né, eu caminho sempre atentamente, eu costumo falar isso sempre para os meus mentorados, é, se a gente caminha como se estivesse com uma anteninha ligada, a gente consegue perceber todas essas pequenas coisas, sabe, e eu acho isso muito bonito. Lilian, o que que você falaria para um mentor que tá iniciando a carreira agora? Ouve-se falar muito hoje no Brasil, né, de mentoria, ah, eu quero viver de mentoria, eu quero viver do online, o que que você falaria para quem tá aí nesse start? Humildade, primeiro para passar pelo processo, acho que humildade é fundamental, porque, que a gente precisa permitir que os processos, eles aconteçam primeiro conosco, para que a gente depois leve isso para os outros, por quê? Porque aí isso flui de dentro de nós, é, e não tem como, né, a gente querer mudar algo, aconselhar alguém, orientar alguém, pegar na mão de alguém, se a gente não passou por isso, sabe, e aí é viver cada momento, né, como um aprendizado mesmo, dizer, olha, eu pego isso aqui e na sequência eu ensino. Vivi, experimentei e eu já ensino, e eu já ensino. Sempre ensinando, né, com a intenção genuína de promover a mudança na vida do outro, né, de tornar a vida do outro mais leve. Eu penso que não existe um manual, não tem um manual pronto, e existem mentores, né, em áreas distintas, mas eu penso que esse coração, sabe, aquilo que é muito genuíno, muito verdadeiro, né, ligado ao nosso propósito. Quando a gente encontra esse propósito e esse propósito tá ligado, de alguma forma, a promover transformação, uma transformação benéfica na vida do outro, pronto, você encontrou o que você precisava pra te guiar, pra conduzir. Na sequência, caminhe, estude, se desenvolva, vá buscar ferramentas, e aí é só sucesso. Lília, pra quem gostou do que ouviu e viu aqui com a gente, qual o melhor caminho pra contratar você, fala um pouco também das possibilidades que você tem junto à REV, né, consultoria, junto com o Eliton, que é seu esposo e sócio na consultoria, fala um pouco dessas possibilidades e de como chegar até vocês. Ok. Bom, na REV nós trabalhamos aí com cultura ágil, né, gestão ágil de projetos e também de negócios e nós trabalhamos com projetos que proporcionam uma transformação, né, de toda a gestão desse negócio. Trabalhamos na profissionalização da gestão, olhando sempre, né, e trazendo a cultura ágil. Então, o Eliton tem um know-how na área de TI, né, falo que ele é um eterno apaixonado por essa área de tecnologia. Então, a gente traz muitas soluções, né, de mercado. Nós temos várias parcerias, inclusive. Então, isso facilita muito o trabalho, né, porque a gente vai formatar o negócio, vai profissionalizar toda a gestão e a gente trabalha com essa frente de pessoas, né, processos e tecnologia, que, na minha opinião, é um casamento perfeito, né. Então, inclusive, aí o Eliton veio agregar na nossa empresa nesse sentido e a gente trabalha essa veia muito forte aí com líderes, né, esse lado humano, porque, às vezes, a gente tem a capacidade ali de instalar, de implantar algumas coisas, né, alguns softwares, enfim, e profissionalizar, mas as pessoas não acompanham isso, né. Então, a gente traz todo esse conhecimento também aí na área de gestão. O Eliton também já formou várias equipes, né, na área de tecnologia, gestão de projetos. Então, a gente atua nessa frente aí consultiva, também na área de ensino, temos aí alguns workshops, né, e mentoria. Pra nos contatar, então, eu vou deixar, a gente pode deixar o link aqui abaixo, né, pra nos procurar. E eu falo assim, né, Cláudio, eu amo tomar cafés, ainda que online, então, se alguém quiser tomar um café, entender como funciona esse trabalho, porque as pessoas têm uma dificuldade de compreender, poxa, mas de que forma, afinal de contas, é possível contribuir com o meu negócio, né, e aí a gente toma um café, conversa, e a gente entende, né, se a gente pode realmente contribuir em algo para o negócio dessa pessoa. Ótimo. Ok? Bom, gente, foi um grande prazer receber a Lilia aqui em casa, em Portugal, e também aqui no nosso GMGCast, inclusive porque eu convivi com a Lilia aqui durante 15 dias, né, a viagem ainda não acabou, mas conheci um pouco mais do lado humano da Lilia, posso dizer pra vocês que realmente me surpreendeu até, porque, como eu disse, a Lilia é muito jovem, porém ela tem uma cabeça realmente muito antenada com o ser humano, e por isso ela consegue entregar coisas bem diferenciadas. Já na nossa imersão em Paris, por exemplo, ela apresentou um módulo, e eu ressaltei pra ela, por exemplo, a qualidade de ouvir. Ela ouviu muito bem e resgatou no momento certo a fala de algum dos participantes. Isso eu falo, gente, porque eu fui facilitador, iniciante também, e quando isso acontecia lá no início da minha carreira eu tinha essa dificuldade, principalmente porque a gente tem um monte de processo pra fazer, é difícil parar e ouvir. Já na Lilia eu encontrei uma pessoa que está aberta aí a escutar, reflete muito sobre cada coisa que é trazida, que eu acho que é uma dor aí muito comum nas pessoas. Muita gente quer agregar, quer ser mentor, mas na hora de ouvir a pessoa não consegue, e às vezes até rebate logo aquilo que está sendo trazido. Então acredito realmente que quem contratar a Lilia aí através desse podcast vai ter realmente uma pessoa muito, uma mentora muito apta a ouvir e indicar uma boa solução. Lilia, mais uma vez obrigado pela presença, pela participação aí na Global, e conte com a gente aí nessa caminhada, nessa estrada aí que já está sendo tão bonita e tão frondosa. Obrigada. Tudo isso é recíproco. Fico muito feliz de estar aqui e agradeço também a oportunidade.